o pessoal bora reagir a miragem viragem hidrante Galaxy Tab 3 Galaxy Tab 3 assumiu eu sei porque ele sumiu eu sei como que ele sumiu sabe como? eu vou explicar agora a mãe do Pedro Emanuel tomou dele que lixo mostrando a árvore de natal parte 1 gente não deixe a árvore de natal na tua casa que eu descobri que aquelas bolinhas de enfeite é um cara que aquelas bolinhas de enfeite ela representa a cabeça das crianças cortadas cortada então pelo amor de deus não compre não compre e coloque na tua árvore de natal pelo amor de cristo eu lembro que quando eu era criança é tinha árvore de natal ela tava com aquelas bolinha e pisca-pisca gente deu cagada deu muito ruim eu ficava lá vendo três trem do mal quando eu era pequena eu tinha uns dois anos de idade não era três eu já sabia andar vocês sabem pelo título do vídeo hoje a gente vai montar a árvore de natal como será que ela está? cadê ela? onde está a nossa árvorezinha? olha a caixinha ali tem uns enfeites como ela está a nossa árvorezinha? eu estou vendo os galhinhos dela ai cuidado bela e julinho julho vê se não bagunça não é mais criança não já é um adolescente hahaha hahaha só se for a gente lidar com gato né mãe ele está com medo meu deus ele pensa que é um ah então essa caixa aí que é a bobeira da árvore de natal? que palhaçada é um bicho eu seguro a árvore gente a gempofaio está chegando a gempofaio está chegando ela é de cento e cinquenta assim sem ele como ela está pesada é muito legal deixa eu adiar meu deus o que é isso? ah que legal aquele negócio palhaçada olha meu brinquedo novo meu brinquedo novo uau muito legal muito legal e divertido mas o que é isso? é o pedaço deixa que eu abro os efeitos isso é burro mesmo né ali tem pisca-pisca pisca-pisca do branco pelo jeito é do branco é essa bolinha aqui que eu estou falando gente não compre essa bolinha aqui que eu estou falando não compre gente pelo amor de deus ela representa coisa do mal viu esse negócio colorido e eu posso provar que eu já perguntei minha avó eu acho que aquilo ali é o pisca é o pisca hackei não tem pisca-pisca né olha a sacola que a gente usou pra amarrar a árvore olha que legal parece um pelo de uma lavadora mas não é mas é burro acho muito legal esse negocinho deixa eu colocar bem nesse cantinho galera eu prometi a vocês que eu ia gravar as luzes de natal é às 6 horas às 18 da tarde porque eu não gravei gente porque até agora porque até agora não anoiteceu aqui doendo doendo quem tá batendo doendo 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 CLB12 pausei ela ao invés do do Pedro Emanuel comprar uma eletrosa ele podia ter comprado uma CLB11 bem mais prática que aquele lixo da CWS dele uma marca uma marca um modelo ruim porcaria de modelo e outra marca fora de linha meu presente foi um celular novo tô gravando com o celular do meu pai porque o meu não tô confiando que a gente sempre parou de gravar ó vamos adivinhar vocês acham que é um iPhone 12 eu pedi minha avó um iPhone 11 tá eu não gosto de iPhone 12 é pior que um iPhone 13 gente o iPhone 12 é pior que um iPhone 13 é pior que um LG K22 que é o meu eu vi na loja eu fiz um teste né olha eu não sabia que tinha 3 só tinha 2 mas é 3 3 olha olha como é grande como é Green Pride adiar vídeo internet que tá ruim e aí você só vai ficar gravando isso bolinha fuça né fuça essas bolinhas aí quebra na mão na hora que cortar tua mão não falam nada fuçador só tem um pisca aqui claro né que sua mãe guardou o resto pro bebezinho do Pedro Emanuel não pegar cá 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 oh perdão aí viu Pedro Emanuel foi só uma zoada aqui hum mas isso até meu cachorro iria dizer ai que essa vez esquece eu vou buscar já sei tá naquela sacola rosa ai ficou virado o vídeo ai que porcaria meu celular gente tô usando fone de ouvido meu celular não para de pausar o vídeo mãe você ai que raiva ai já bugou tudo você quer leva choque pronto tirei da tela por que tu quer colocar dois pisca vou colocar uma janela uma janela ah tem dialógica agora tem mais bolas outras bolinhas olha o sino que faz barulhinho sino de vaca olha que legal qual dos pisca você vai colocar na árvore esse esse e esse deve ser um horror já dá de cara na janela já dá de cara pro estacionamento essa árvore é bem legal bem bonita olha essas que elas que aparecem quer saber eu vou ver a parte 2 deixa eu ver a parte 2 galera eu sou tá no barulho aqui da cws11 você fica tonto ou pega teto muito apertado pra nós agora vamos para outros infantes chato chato meu deus olha olha um dislike tome tome ai o celular deu bug pronto já voltei aqui o dislike desse vídeo aqui o dislike desse vídeo aqui com certeza foi o Juan o Juan do canal Ash Diamond conheço o nome dele viu é natal é natal é natal é natal vou deixar assim mesmo esse outro dislike aqui ó o Ash Diamond ah eu não sei quem foi otário de deixar like esses flocos de neve mãe fica fica se abusando de mim só porque tem 300 inscritos e eu tenho 200 isso é porque tu não viu ainda Pedro e Manuel quando você menos esperar você vai estar em 340 e você vai ter em 390 eu já votei em 410 kkk só vai subir mais 210 me ajuda aí gente compartilha os os vídeos do meu canal e fala pro povo aí se inscrever tá você não tem espírito natalino não mãe tá piscando a árvore cadê o botão aqui que muda eu nunca vi deixar a árvore de natal acesa de dia às 11 da noite a gente desliga ah ou melhor deixa ligado eu não sei para eletrolux para não entendi nada da eletrolux vai assistir dora aventureira duvido duvido que alguém chame a led 14 de feia aqui ó aqui ó só para te insultar ó só para te insultar pedra manuel ó led led 14 feia pronto só para zoar o pedro manuel para ele parar de mandar desses estrócito peidado aí no canal dele nunca vi não aconteceu nada com o Paul deixa de história deixa de história ó o Paul aqui ó ó ó ó ó ah 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 isso que dá no cuidado dele ó olha aqui em cima ó não se divertiu tá sem bateria com fome e agora ainda tá muito doente falar nisso tem dois dias que eu não vejo meu Paul aliás eu vi ele hoje deixa eu ver ele aqui ai a saúde dele tem que cuidar da saúde dele deixa eu dar comida ele aqui primeiro pronto pronto ele já tá bem gordo agora eu vou voltar pro canal da Mirage vida do Paul episódio 1 ai tédio que susto se adabrecer um estédio Paul não gosta de Amongst esse cara gente ele só fez o vídeo aí Paul não gosta de Amongst ele só fez esse vídeo aí só pra me insultar relâmpago McQueen eleprosil até se você tivesse uma CLB12 eu ia debuchar de tu olha isso hashtag olha que uma hashtag olha essa palhaçada 1 a 4 1 like a 4 o dislike tá ganhando eu quero ver aqui o final o meio eu sei no vídeo passado que eu já assisti uma vez ele disse que era uma centrífuga manual mas isso aí é LT60 dele eu não aguento ver essa mão de gás velho dele eu não aguento ver essa mão de gás velho do Pedro Emanuel matei o Paul e fui preso quem não conhece o Paul quem que não conhece o Paul aquela batata com olhos e boca que você tem que ficar cuidando todo dia ai meu Deus ai ai amanhã ele vai ficar eu vou deixar ele sem cuidar amanhã até ele adoecer ai uma boate colorida é seu pop it sua anta cws 11 limpeza periódica ha 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 aqui ó que essa máquina limpa ha tô gravando vou acender a luz aqui que aqui já escureceu 19 minutos depois aqui já escureceu aqui gente eu tô aqui agora que eu sentei aqui na oficina aqui ó que a cws 11 dele limpa o programa limpeza de cesto daquela máquina é o delicado quero até ver cws 11 essa porcaria ai né que máquina é essa ó eu vou tirar um print de tela gente uma imagem perfeita da cws 11 cws 12 aqui peraí vou mostrar aqui ó ó cws 12 ah cws 12 tô meio bugado aqui viu galera ó é até que o programa brancas é o programa brancas da bwk12 nível alto esse aí é o programa brancas da bwk12 no nível alto olha que palhaçada de agitação delicadeza isso aí tá no antibolinhas turbo se colocar essa máquina aí no antibolinhas turbo ela vai entupir a roupa de bolinha sendo que ela nem tem é nem sei a placa dessa máquina depois eu pesquiso gente eu já eu já fiz teste de velocidade na bwk12 gente eu testei ela ela deu 630 rpms ela deu 630 porém 635 aí meu amigo aqui da rua ele tem uma cws 11 eu fui lá na casa dele pra fazer teste de potência aí deu 590 e um 590 rpms uma máquina bem lerda que a cws 11 é é por isso que eu não recomendo mas também quem vai querer uma máquina que tá fora de linha né mas é isso galera valeu falou que o vídeo já tá em 20 minutos praticamente fui